É, com raiva, e o cara aqui tem que ter leigo, entendeu? Quando o cara chega aqui, nessa situação do Léo, eu o cara até sentindo orcando, irmão, dá lá raciocina, vamos pensar, dormindo na manga dele, deixa ele a vontade, lembra do cara querendo me amassar? Ele só vai me amassar se o meu pavio levantar. Então, para o meu pavio não levantar, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? É assim mesmo. Toda vez que eu vou mexer no meu pavio, olha o axiladilho que acontece, vai lá Léo. Ó, abre, olha aqui o espaço, entrei com a minha mão, puxou o braço aqui, ó, ó. Fechou o triângulo. Triângulo? Para que triângulo? Venho para cá, ó, puxo o cotovelo, manivela. Faço manivela. Filho não está preso aqui? Tá. Vamos, está preso aí filhão. Vai lá Léo. Vai lá, bravo. Tá, tá escrito. Faz força, filho. Eu estou entrando aí. Faz força, vai levantando a cabeça. Ah, isso. Eu venho para cá, ó. Mão lá no outro braço dele, subir, ó. Mas quando eu subir, eu não suco de qualquer forma. Eu suco com a dobra do meu juiz, me batendo na orelha dele, ó. Deixa ele justinho. Não está justo, olha lá. Justo seria se ele puxasse a canela. Se o senhor puxasse a canela, aí ia ficar justo. Para que? Não sei, já pega daí. Olha. Olha. Que verão.